Ave Maria Ave Maria Barracão de zinco sem telhado Sem pintura lá no morro Barracão é bangalô Lá não existe felicidade e arranha céus Pois quem mora lá no morro Mora pertinho do céu Tem alvorada, tem passarada Alvorecer sinfonia de pardais Anunciando o anoitecer E o morro inteiro no fim do dia Reza uma prece Ave Maria Ave Maria Ave Maria Ave Maria E quando o morro escurece Eu peço a Deus uma prece Ave Maria 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 Obrigado.